Opa segue o procedimento aqui para ajustar a frequência da antena tá essa antena da base terra que vai na dipolo é soltar esses quatro parafusos aqui né um dois aqui um dois aqui e abrir a haste o comprimento informado de acordo com a frequência utilizada é a mesma coisa aqui ó solta aqui solta aqui não vai para não pegar o parafuso né e ajusta também o comprimento para o tamanho ideal aqui tá bom essa nossa antena de polo para uso em fm ou aviação aí para recepção tá bom suporte 200 watts pode carraste maior né ó a bitola mais grossa de aço inox que material é tratado para ficar no tempo tá bom é isso aí solta aqui ajusta o comprimento médio da ponta aqui ó até essa ponta aqui ó ajustou o comprimento aperta novamente e usa na frequência vai trocar a frequência ajusta que desde que não seja dois Mega é maior que dois Mega recomendo se ajustar a frequência novamente senão não pode usar tranquilamente tá bom e é isso aí um abraço e obrigado E aí e a gente e olá bom dia segue nosso projeto aqui né como calibrar ontem na dipolo para uso em recepção desde aviação né até transmissão de FM até 200 watts nossa marca aqui ó aqui vai uma vareta para fazer o plano terra né aqui que essa casa nossa antena para passar nos Correios lá né nós colocamos uma emenda aqui ó com o material tratado aqui tá dá para a gente perceber mas ele é em níquel parafuso aqui ele é micromatizado e você faz um efeito aqui telescópico você solta aqui e ajusta a vareta para o tamanho desejado e qual a vantagem você permite usar qualquer frequência na faixa de FM para transmissão com a melhor sintonia não precisa ficar comprando antena toda hora trocou a frequência ajusta a antena para melhor sintonia vai ter a melhor transmissão possível e caso de recepção a melhor recepção possível da antena ele acompanha aqui ó um duplo o hf né ó todos parafusos expostos são de aço inox tá ó e o zincado branco a maioria de inox ou de alumínio para aguentar tempo mesmo chuva as abraçadeiras duas aqui ó é de aço zincado a fogo para aguentar tempo a base de alumínio e aqui a mesma história vamos dar um zoom aqui tá vendo a material banhada níquel e para fuso de zincado as hastes são de aço inox e aqui nossa base aqui ó desenvolvida por nós aqui é tudo hf você rosquei a antena aqui rosquei o seu cabo aqui tem um baita de uma antena aqui ontem adaptável a qualquer frequência de FM ó ela abrange um range aí de 70 megahertz até 900 megahertz basta ajustar aqui e dependendo da frequência vai ser até descartada essa vareta segunda vareta aqui mas o ideal aqui é desse range aqui normal hoje vai de 70 até 140 megahertz cálculo tá bom sempre arrancar a antena né se arrancar a varita aqui ela vai até menos maior mais frequências mas não vem ao caso agora é isso aí ó meu muito obrigado aí por ver nossos vídeos é lançamento projeto nosso da nossa engenharia aqui somos uma empresa de engenharia com mais de 8 anos de mercado é uma forma que nós encontramos de passar no correio sem cobrar taxa adicional lá de 80 reais por enquanto né aí criamos uma antena aqui adaptável que cobre toda a range de toda a faixa né o range de frequência de FM e aviação também por causa de recepção né para a rádio escuta é isso aí meu muito obrigado um abraço e vamos à luta aí em tudo material de níquel aço inox e zinco feito para aguentar o tempo mesmo somos uma empresa com mais de 8 anos de mercado e não sou aqui um abraço valeu do o o o Legenda por Sônia Ruberti